Oi! Ó, hoje o assunto, o super tema do canal é desfraude. Como sempre, eu vou falar um pouquinho de como foi a minha experiência com a Aurora em relação ao desfraude. Mas, eu vou aproveitar e dar algumas dicas das coisas que eu dei uma pesquisada para as pessoas que não estão tendo a mesma experiência que eu tive terem uma base de onde buscar informações, tá galera? Com a Aurora foi o seguinte, na verdade, diferente da introdução alimentar, que passei um perrengão, o desfraude com a Aurora foi super tranquilo. Ela mostrou interesse, sim, por desfraudar super cedo, só que ela não tinha nem dois anos. O que eu fazia com ela, que funcionava muito, é que toda vez que eu ia no banheiro fazer xixi, eu convidava ela para ir junto. Falava, vamos fazer xixi com a mamãe? E ela ficava comigo no banheiro e tal, eu falava, a mamãe está fazendo xixi, a mamãe já é grande, a mamãe faz xixi aqui. E nessa de acompanhar e tal, ela foi pedindo para fazer xixi também, a gente comprou os piniquinhos para ela. E era muito engraçado, porque quando ela começou a querer fazer xixi no pinico, ela tinha uma coisa de que ela tinha que estar pelada, ela não podia estar nem de meia, ela tinha que estar nua para fazer xixi. E daí ela ficava peladinha e fazia xixi bem bonitinho no piniquinho. Mas, a época que ela começou a mostrar interesse, já estava começando a ficar mais frio, assim, eu já estava entrando no inverno, era o final de outono, o começo de inverno, e não dava para deixar a criança peladinha toda vez que ela fosse fazer xixi. Então, eu dei uma segurada, ela manteve a fralda, e quando começou a esquentar de novo, eu fui incentivando mais uma vez essa coisa de vamos ao banheiro, vamos usar o piniquinho. Ela ficava super feliz de usar o piniquinho, e foi super orgânico, assim. Na verdade, ela se desfraudou meio que quase que sozinha, ela era super de boa. Eu não tive grandes problemas também com desfraude noturno, com a Aurora. Ela, eu durante muito tempo, mais por medo meu dela fazer xixi na cama, eu continuei deixando, ela já tinha desfraudado de dia, e eu continuei deixando ela de fralda na madrugada, e ela não fazia xixi nas fraldas, até uma hora que a Aninha chegou para mim e falou assim, Mari, deu, né? Pelo amor de Deus, vamos parar de gastar fralda, que essa criança não está fazendo mais xixi à noite. E nesse processo, eu acho que para dizer que ela nunca fez xixi na cama, ela fez xixi na cama uma vez, porque eu esqueci de botar ela para fazer xixi antes dela pegar no sono, e eu acho que ela ficou com frio por causa do ar-condicionado, e fez um xixizinho na cama, mas também foi uma vez. É bastante importante essa coisa, a gente tem um ritual antes dela dormir, que é, vamos dormir, então a gente vai escovar o dente e vai fazer xixi. É importante ela acostumar, e ela acostumou bem rápido, de que a gente escova o dente e faz o xixi antes de dormir, para dormir com a bexigazinha vazia. Só que a Aurora é um caso à parte, não é sempre que é tão fácil assim você desfraudar a criança. Eu conheço várias amigas com filhos que não foram tão fáceis, e para essas, assim, eu acho que você tem vários mecanismos, tem várias coisas que a gente precisa entender em relação a qualquer coisa que envolve o desenvolvimento infantil. Que cada criança tem o seu momento, a sua hora. A Aurora estava pronta para desfraudar, o que não quer dizer que a amiguinha dela da escola, que tem a mesma idade, também estava pronta para desfraudar naquele momento. Então, a gente respeitar esse processo, esse desenvolvimento da criança, é muito importante. Eu sei que é difícil, a gente chega em casa, e sempre tem alguém falando, ai, mas essa criança ainda está de fralda. É muita informação externa que entra, é muito palpite. Mas, a gente respeitar o momento da criança, eu acho que é a coisa mais importante. Porque daí, você diminui o estresse da criança, que conta bastante na hora de desfraude. Você diminui o estresse nosso, porque a gente fica super estressado, né? Fica querendo ajudar a criança, mas fica frustrado, porque, às vezes, não está rendendo. E você pode, assim, lógico que tem a Aurora, a gente tem os livrinhos, esses aqui são de meninas, mas eu tenho certeza que tem de meninos, A Princesa Polly e Seu Pinico, e temos A Hora do Pinico, que são livros que você vai lendo com a criança, vai acostumando ela com a ideia de usar o pinico e do desfraude. Tem também, eu fiz uma pesquisa, para quem gosta de entrar na internet, tem um site chamado mãesconsciência.com, que é super legal. Elas têm um artigo falando sobre o desfraude e sobre a importância de que você, as crianças precisam adquirir a competência em três dimensões. daí ela fala da neurofisiologia, da comportamental e da emocional, que é um pouco do que eu falei, não adianta a criança não estar preparada, nem fisicamente, nem emocionalmente, cada criança tem sua hora, então é também da gente, né, respeitar o momento da criança, tá? Espero que vocês tenham gostado, comentem, eu estou adorando falar sobre maternidade, vejo vocês na próxima quinta-feira, tá? Beijo!